Quero cantar Com os meus amigos e irmãos Assim como os anjos cantam lá na glória Eu dou o flor a Deus aqui na terra De todo meu coração De coração pra coração Porque o Senhor mudou a minha vida De coração pra coração Estou feliz só porque te encontrei Milagres acontecem em minha vida Por isso é que eu não paro de cantar Assim como os anjos cantam lá na glória Eu dou o flor a Deus aqui na terra De todo meu coração De coração pra coração Porque o Senhor mudou a minha vida De coração pra coração Estou feliz só porque te encontrei De coração pra coração Porque o Senhor mudou a minha vida De coração pra coração De coração pra coração Estou feliz só porque te encontrei Que o Senhor mudou a minha vida De coração pra coração Porque o Senhor mudou a minha vida Que o Senhor mudou a minha vida Estou feliz só porque te encontrei